e os amigos do youtube fazer mais um vídeo para vocês eu vou filmar aqui pedacinho aqui da lateral da br eu vou entrar por aqui por são josé vou filmar uma parte do bairro são josé e eu vou filmar uma parte do bairro Amém. Amém. Pode. É, com Deus também. Que palavra bonita. As pessoas mandando a gente ir com Deus. Isso é muito bom. Amém. Aqui na lateral da BR. Tá com movimento muito bom. Bastante pessoas viajando. Movimento de carro. Aqui é o percurso que dá destino São José Aí agora eles mexeram na pista Esse pedacinho aqui é mão e contramão A gente vai aqui E sai por lá Quem vai pro bairro São José tem que passar por aqui agora A gente vai lá Daqui pra lá galera É ida e vinda É um percurso ida e vinda Só que na entrada ali É Tem a mão de ida e a mão de vinda É contramão na chegada lá Então você tem que Entrar na direita ali Pra sair a gente sai pela esquerda ali Aqui não, aqui é mão e contramão Eles mexeram na via aqui Asfaltou, ficou muito bom Eu acho que tem a mão de vinda Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se morar aqui no Bar São José. Aí eu vou virar à esquerda aqui e vou sair lá no... E aí eu vou sair lá no Bar, e aí você... A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é o Supermercado União O Mercado aqui do Baileiro e Cinco Aqui as ruas é bem apertadinha, tem que tomar cuidado. Essa parede grande aqui é o supermercado de Casa Grande aqui do bairro Linhares 5. Agora eu vou sair lá na pista, nessa avenida aqui, nessa rua. Pois é, galerinha, se vocês gostarem do canal, do vídeo, inscreva-se no canal, dá aquela força. Porque deixa o comentário, ativa o sininho aí, inscreva-se no canal. Isso incentiva, a gente tá fazendo mais vídeos. Pra o canal crescer, né? De pouquinho em pouquinho vai crescendo o canal. Um gadinho aqui do lado direito. Aqui tá dentro da cidade, mas o pessoal olha, um lugar vazio, um lote vazio, fazendinha. O pessoal ainda cria um gadinho ainda. Aqui reto aqui, vou sair lá na pista. E aí E aí Se eu sair daqui O primeiro que eu estou saindo É a entrada para o Linear 5 Aí eu estou saindo aqui Logo ali na frente já é a pista Aí eu vou fazer o retorno lá em cima Aqui já é a lateral da BS-101 Aqui já é a pista Aqui galerinha é o Shopping de Niares Aqui é a minha direita Shopping Shopping de Niares 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 É hoje terça-feira Tá bastante movimentado Hoje é terça-feira 5 de outubro De 2021 Aqui eu vou fazer o retorno De volta para a cidade de Linhares Aqui já está um pouquinho fora da cidade Aí agora eu estou retornando Essa tarde de Terça-feira Tá bastante nubrado aqui Nessa tarde De manhã deu bastante sol Agora está um calor E nubrado Acredito que vai vir uma chuva para nós aí Ali na frente galerinha É a van Uma loja de Linhares Tem de tudo ali A loja é chamada Havan Aquela lá é a Estata da Liberdade É o círculo da van Toda loja expõe essa estátua aí A Estata da Liberdade Esse é mais um vídeo O canal José Matos Linhares é uma cidade muito bonita Tem muitas empresas Tem muitas empresas Tem pessoas de vários lugares trabalhando aqui De Minas Da Bahia Do Ceará Pernambuco É uma cidade que tem bastante pessoas de fora De outro estado Que aqui é uma cidade que tem bastante indústria Papo de imóveis Gás de cozinha fabricado aqui Muitas coisas A cidade Bastante desenvolvida E aliás Já tem 200 200 e poucos anos Só Acho que Se eu não mido 219 220 Vamos passar a 220 Mais ou menos Hoje está bastante movimentado Aqui na cidade Muitas coisas Muitas coisas Muitas coisas O quê? Ex£ curtidas Muitas coisas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma empresa muito boa, a empresa João Nadar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.